E olha, a Polícia Militar fez uma operação em José Bonifácio e apreendeu uma grande quantidade de maconha e cocaína. Foi hoje cedo, viu? As imagens mostram aí os policiais, pessoal, apresentando todo o entorpecente na delegacia. O material foi encontrado em uma casa no bairro Terra Nossa. Ao todo foram apreendidos 100 tijolos de maconha e 4 de cocaína. Bom, dois homens foram presos e um menor foi apreendido. Todos eles foram apresentados na delegacia e aguardam agora aqueles trâmites, né? A burocracia e também a decisão da justiça.